Olá, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ganhar um item gratuito no Roblox, galera. Os meus lacinhos viraram fones, galera, e vocês agora podem estar adquirindo e usando os meus earmuffs, galera, modelados pela Debbie, galera. Eu vou deixar o Twitter da Debbie aqui na descrição pra vocês conhecerem. E vou deixar também o link da minha loja na descrição, que vocês podem estar clicando no link e comprando os que vocês mais gostaram, tá bom? Esse item, galera, vai estar sendo lançado hoje, tá? Que é esse gorrinho aí, tá, gente? De abóbora, às 6 horas da tarde, com 10 mil unidades no estoque. Lembrando, galera, que tem uma contagem aqui no mapa, vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui é o mapa, tá, gente? Ó, vocês podem entrar através do link que tá na descrição ou vocês podem pesquisar o nome aí. Eu acho melhor vocês entrarem pelo link, tá? Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Vou deixar o link do item também, galera. Seguinte, tá? Não se esqueçam que esse mapa aqui, ele sempre posta os itens um pouco antes do que o horário previsto. Então, esse horário previsto, tem até um contador aqui, né, no jogo, mas pode ser que lance antes. Eu sempre falo isso. Então, vocês vão ter que ficar ligados mesmo dentro do jogo, tá? Dá uma entradinha, dá uma olhadinha de vez em quando, se já liberou. Vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão entrar aqui, ó, clica ali em pular, né, e tal. Se vocês quiserem, então, espera carregar. Vocês veem aqui, gente, ó, e lá embaixo tem um botãozinho azul. Vocês vão clicar ali. No canto esquerdo tem uma bússolazinha, ó, que é missões. Vocês vão clicar ali. E lá em cima tem um guarda-chuvinha ali, ó. O quarto... a carta bolinha. Ali embaixo, ó, tá escrito sete horas. Por quê, gente? Porque é o tempo que falta aí pra estar lançando esse item, tá? Que é esse gorrinho. Então, vocês fiquem de olho ali. Na hora que for o horário aí que estiver lançado, vocês cliquem ali que vai aparecer a missão que vocês têm que fazer, tá bom, gente? Vocês podem usar aí um tradutor, né, porque vai estar escrito em inglês. Aí vocês fazem a missão e podem estar ganhando esse gorrinho lindo, tá, gente? Esse item aqui, gente, que é esse ratinho fofo, gente, ali no meu ombro, tá? Vai estar lançando hoje às três horas da tarde, né, dia sete de outubro. Com 1.500 unidades no estoque. Eu vou ensinar pra vocês como vocês vão estar fazendo para ganhar esse ratinho lindo, tá, gente? Vocês vão entrar nesse mapa aqui, ó, tá? Que é o Pinhata... Ai, gente, é esse nome aí, tá? Vou deixar o link dele na descrição, caso vocês queiram entrar pelo link, tá? Vocês vão entrar aqui, gente, e aqui vão ter algumas guitarrinhas, tá? Essas guitarrinhas vocês vão estar pegando e vocês vão estar ganhando bilhetes com essas guitarrinhas, tá? Aí, vocês juntando esses bilhetes, vocês vão poder estar gastando esses bilhetes para girar a roleta, galera, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o caminho certinho, tá? Da onde é a roleta. E vou mostrar pra vocês também, gente, aonde vocês vão conseguir pegar os bilhetes, tá? Parece ser muito fácil, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Pronto, galera, a gente vai andando aqui, ó, achei uma guitarrinha, ó, ataquei ela aqui, né? E saiu muitos bilhetes dela, né? E eu catei eles aqui lá em cima, fica contando, ó, tô com 51. Ali em cima tem uns bilhetinhos vermelhinhos, estão vendo? Beleza, galera, vocês vão procurando aí essas guitarrinhas pelo mapa, tá? E vão juntando, né, esses bilhetinhos. Com 500 bilhetinhos, vocês já podem estar girando a roleta, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui o caminho, ó, pra vocês fazerem e irem até a roleta, tá, gente? Ó, não liga aqui pra sair por dentro da água, né? Que eu tava procurando. E pronto, gente, ó, aqui é o caminho. Vocês têm que procurar ali, ó, tem uma roda gigante, gente. Assim que vocês verem a roda gigante, ó, tá bem ali, ó, gente. Tá? Ó, a roleta tá bem aqui, gente, tá? Então, ali tem o contador também, ó, se vocês quiserem saber, né? A hora que vai começar, vocês podem vir aqui e estarem vendo, né? E aqui tá a roleta, gente, ó. Vocês vão aí estar gastando os tickets para estar conseguindo ganhar o item grátis ali, né? Na roleta, galera. Lembrando que aqui não tá dizendo se vende primeiro, gente. Eu acho que não. Então, bem possível que vocês tenham aí que estar coletando vários bilhetes e estarem girando aí várias vezes a roleta pra dar a sorte de vir o item grátis, tá bom? O mapa já está aberto, galera. Vocês já podem ir indo lá agora, tá? Antes de começar o evento pra estar juntando os ingressos, tá? Não tem problema, que são os bilhetes, né, no caso. Então, aí na hora que liberar o item aí, né, vocês só vão lá e ficam aí girando a roleta, tá bom? Até conseguir ganhar o item, tá bom? Então, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E hoje ainda tem muito item grátis pra vocês. Eu vou postar tudinho, tá bom, gente? Então, é isso. Segue lá no meu Twitter, que tá aqui na descrição. Entra lá no meu Discord e fui!